Hello guys! Meu nome é Maria Vitória e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre o objetivo de leitura. Bom, na segunda semana a gente viu um pouquinho sobre as habilidades de leitura, Skimming e Scanning, né? Que são habilidades facilitadoras de um texto. Bom, pra iniciarmos eu quero falar sobre Intensive Reading and Extensive Reading. No Intensive Reading tem por objetivo fazer uma leitura mais minuciosa, mais cuidadosa de um texto, focando mais nos detalhes. Mas que tipo de texto que eu vou usar essa leitura, esse Intensive Reading? Bom, no contrato, por exemplo, a gente usa o Intensive Reading porque é um tipo de texto que a gente precisa ter mais cuidado, ler com mais calma, se atentar realmente aos detalhes que este texto traz. Bom, no Extensive Reading, o leitor busca ler de maneira mais completa e ele seleciona as informações que lhe interessam, né? Este tipo de leitura é uma leitura mais rápida porque tá ligada mais ao interesse do leitor, ao prazer, à informação e à compreensão geral deste texto. Então, não é algo que demanda tanta atenção, tanta entrega do leitor assim. Geralmente, é um tipo de leitura que a gente faz rapidamente, né? Porque o maior interesse é a compreensão geral. Qual é o tipo de textos que a gente aplica esse Extensive Reading? Bom, contos, tirinhas, fábulos, tudo aquilo que a gente gosta de ler. Ou então textos que são mais rápidos mesmo, que a gente só precisa de pegar as informações gerais. Então, pessoal, a gente vai conhecer mais sobre os gêneros textuais com a teacher Lorena, né? Ela vai apresentar pra vocês um pouco mais sobre o tema. E é isso. See you all soon. Bye, bye.